Boa tarde, eu sou a Marcia Passos e está no ar Mulheres extraordinária na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Todos os domingos às 16 horas temos um encontro marcado com vocês, hein pessoal? Trazendo entrevistas, hoje teremos uma entrevista cujo tema é A Fé é a Chave para o Milagre. E antes de começar, participe do Festival Gospel da Cidade Ativa Online, a nossa TV online em salto e concorra ao prêmio de mil reais em dinheiro. Início dia 6 de setembro, inscrições abertas a partir do dia 10 do 8, a partir das 10 horas até as 5 horas da tarde na sede da TV online na rua José Hevel, 374, Centro de Salto. Maiores informações, ligue no 11 40 21 55 70. Gente, você que conhece alguém que tenha a voz sucesso, mande para a gente, manda para a gente o nome da pessoa que a gente entre em contato e vamos com a gente para esse festival mostrar para todos os talentos que temos em salto e tu, em Dayatube, independente de onde você seja. Se você quiser, entre em contato com a gente que a gente faz a sua inscrição. Natalícia Dias Rocha tem 47 anos de idade, mora na cidade de Dayatuba. Ficou doente ano passado, no dia 23 de agosto de 2018, onde enfrentou os dias mais difíceis da vida dela. Natalícia foi ao médico por várias vezes e o quadro que deram para ela foi que ela estava com pneumonia. Mandaram ela se tratar em casa, pois ela, a cada dia que passava, estava ficando pior. O marido dela retornou ao hospital, mas dessa vez teve a ideia de filmar o descaso que estava fazendo com ela, pois eles viam o quanto ela estava ruim. Foi quando então a diretora da emergência veio e perguntou o que estava acontecendo. Explicaram que ela foi várias vezes para o hospital e que eles falaram que era a pneumonia. A diretora buscou no sistema e viu que realmente eles tinham passado por ali várias vezes, em um bar ou natalícia e pediram para que o esposo retornasse às 11 horas. O seu esposo foi ao hospital no horário de treinado e foi quando teve a pior notícia que ele poderia receber. Sua esposa está em situação crítica e infelizmente não passará de hoje. O diretor da UTI chamou ele e explicou o caso ao marido. Através da pneumonia, sua esposa contraiu uma bactéria que tomou já conta de 90% dos pulmões. Ela está respirando através de aparelho, é questão de horas, ela entrará em óbito. Seja bem-vinda, Nath. Deus é um Deus de milagre e hoje você é a prova disso. É verdade. Nath, você poderia me dizer como foi esse processo para você? Olha, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar falando aqui sobre esse caso, sobre essa doença que eu tive, porque às vezes pode alcançar alguém que às vezes está sem esperança, né? Saber que Deus é um Deus de milagre. Então, essa doença, eu não imaginava que eu estava com essa doença. Simplesmente eu comecei a ter dores nas costas, eu estava trabalhando e de repente eu pedi para o meu esposo me levar ao médico. Ele me levou alguns dias e eles falaram, trata em casa, vai tratar em casa da pneumonia. Só que eu via que não estava tendo retorno, não estava tendo melhora nenhuma e continuava com os mesmos sintomas. Aí foi quando a gente foi um dia, meu esposo falou, hoje eu não vou sair enquanto eles não te dão atenção maior. Aí foi essa noite que nós passamos a noite inteira na emergência, sentada ali naquela cadeira, esperando, e eles esperando o resultado dos exames. Só que estava muito cheio, com muitas pessoas também doentes ali e foi deixando, foi deixando para depois. Quando meu esposo, amanheceu o dia, isso já era sete da manhã, ele falou, olha, não dá mais para esperar. Eu vou começar a gravar aqui, vou chamar a imprensa porque minha esposa vai morrer aqui na cadeira. Aí foi onde ele chamou a chefe da emergência e ela veio. Quando ela olhou os exames, ela rapidamente já colocou, me colocou lá na emergência, já foi colocando os aparelhos, monitorando com os aparelhos e já foi entubando. Só me lembro que eu perguntei, cadê meu esposo? Aí ela falou, ele veio te ver 11 horas. Só que aí eu já estava em coma quando ele voltou. Meu Deus! E em todo esse tempo você teve a sua família ao seu lado. Você acha que esse apoio da sua família foi bom para você estar ao seu lado nessa fase difícil? Olha, nesse momento eu acho que o apoio da família é fundamental. porque eu sinto que o que mais me ajudou a sair dessa foi o acompanhamento da minha família. Naquela mesma noite, quando ele chegou em casa, que os médicos falaram a situação que eu estava, ele já ligou para a minha família, que é minhas irmãs e minha família que moram em São Paulo, e eles já vieram, porque os médicos falaram que eu não passaria daquela noite. E eles já vieram e as minhas filhas também já foram para o hospital e ficaram ali, encampando, fazendo oração, pedindo oração para todo mundo, para poder ver o que queria acontecer aquela noite. Aquela noite eles não dormiram, eles ficaram ali. Então o apoio da família é fundamental, é muito importante. Quando a gente está naquele hospital, tanto ali na UTI como na cama ali no hospital, é muito importante o apoio da família. É verdade. Assim como a gente está falando do seu quadro, pode ser que tenha pessoas nos assistindo com parentes nos hospitais, nessa situação. Creia que assim como Deus fez o trabalhar, o agir na vida dela, pode fazer na sua vida também. Quando estamos doentes, Nath, vemos como somos um nada. Você concorda com isso? Concordo. A gente, quando a gente fica numa sensibilidade, que a gente só tem que pedir a Deus. É o único ser que nós podemos pedir a Ele. A gente está ali, eu mesmo, passei muitas noites chorando, olhando ali para aquele teto daquela UTI, e falando com Deus em pensamento, porque eu não podia falar, porque eu tinha feito uma tractorsomia, e eu estava sem conseguir falar. Mas eu ali em pensamento, eu ficava orando e pedindo ao Senhor. Eu falava, até então, eu não estava entendendo. Eu não sabia que eu tinha uma ainda ferida, eu não sabia o grau da minha enfermidade até então. Mas ali mesmo eu pedia para Ele. Eu falava, Deus, me socorre, me ajude, venha ficar comigo. Então eu ficava ali o tempo todo, quando eu estava acordada, era pedindo a Deus para que Ele viesse me curar, me dar um auxílio. Em constante oração, né? Em constante oração. O seu caso foi um caso bem delicado, porque onde se iniciou com uma pneumonia, que acabou se agravando, né? E assim como estamos dizendo, foi um caso de milagre. E Deus, Ele simplesmente sensacional. Já temos internautas se comunicando com a gente. Ana Paula, nosso milagre. Nath Dias. Amém, Ana Paula. Deus abençoe. Continue se comunicando com a gente. E pode mandar pergunta para a Nath, tá? Nath, você pode responder os internautas, tá? Nath, eu sei que foi um processo muito difícil. Também temos a foto do estado que ficou, né? Peço que coloquem a foto para as pessoas verem. Essa foto mostra o quanto Deus faz um milagre. Quando você estava nessa situação, Nath, você sabia o grau da situação que estava? Ou ainda não? Meu esposo e minhas filhas não deixaram eu saber. Porque eles sabem como eu sou. Eu sou um pouco apavorada. Então, se eu soubesse que estava numa situação dessa, acho que eu teria ficado muito depressiva, muito triste. Então, quem fez os curativos em casa foi a minha filha, né? Eles me mandaram para casa desse jeito. E ali, minha filha, ela não chorava na minha frente, mas escondida, ela chorava muitas vezes. Porque ela falava, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso, fazer esse curativo na minha mãe? Mas, graças a Deus, muitas das vezes, ali, ela louvando e passando o curativo, fazendo. E Deus foi dando vitória para ela. Mas eu não sabia o grau da ferida. Não sabia mesmo. Temos mais pessoas se comunicando com a gente. A Pri Marques, que é mãe, meu maior milagre. A sua filha? Minha filha, é. Priscila. Ela que cuidou de você? Não, essa é a do meio. Essa é a do meio? Que cuidou, foi a mais velha. A mais velha? É isso. Um beijo, Priscila. Deus abençoe pela sua vida, por estar se comunicando com a gente. Ana Paula também escreveu, amo muito. Deus abençoe, Ana Paula. O Hugo Felipe, nosso orgulho. Deus é fiel. Meu genro. Seu genro. Meu genro. Deus abençoe, Hugo. Realmente, foi Deus que permitiu que ela estivesse aqui hoje. Se Deus permitiu, é porque ele tem um propósito ainda na vida dela. Que seja mostrar para todos o milagre que Deus ainda pode fazer. Nath, eu sei que foi uma situação muito conturbada. Uma situação difícil. Eu gostaria de te perguntar, quando você saiu do coma, o que veio pela primeira vez na sua cabeça? Quando, depois dos 17 dias que eu fiquei com coma, que eu voltei, eu imaginei que eu tinha ficado ali para tomar uma medicação, porque logo veio na minha cabeça que eu estava com a pneumonia, que eu estava ali medicando e que eu já ia embora, que eu não tinha acontecido nada. Foi o que veio logo de primeira. Mas aí, quando foi mais tarde que meu esposo foi me visitar, que ele chegou lá e eu falei, vamos embora? Está tudo bem? A gente já pode ir embora. Aí ele falou, não, filha, o negócio não é bem assim. Você não pode ir embora agora. Eu achei, até então, que eu nem estava na UTI. Eu achei que eu estava em um quarto normal. Ele falou, você não pode ir embora agora. Aconteceu muitas coisas. E você não pode ir embora agora. Você tem que se recuperar. aí que ele foi contando para mim aos poucos o que estava acontecendo. Porque eu não mexia braços, os braços pararam, e não mexia as pernas. Eu fiquei inchada, encheu 150 quilos, porque os rins pararam. Aí automaticamente encheu muito. Eu não sabia de nada, a gravidade que estava o caso até então. Aí ele foi contando para mim aos poucos que eu fui analisando, que eu fui imaginando para poder aceitar ficar ali no hospital. Até então eu achei que eu podia levantar e ir embora normalmente. Tudo isso você me falando mostra que ter prudência é muito bom. Porque eles poderiam te deixar você acordar e já pá, te contar tudo o que estava acontecendo e você piorar o seu quadro. Mas graças a Deus, que Deus deu prudência, Deus mostrou o caminho, abriu a mente de cada um quanto o seu marido, quanto as suas filhas. Então, a pessoa que está nessa situação internada no coma, a única coisa que ela precisa é de compreensão, afeto, carinho e amor. Se você tem tudo isso, você não vai chegar também dando essa notícia de uma hora para outra. Você vai com prudência. Então, eu vejo que nessa situação, Deus orientou muito bem os seus familiares. Foi verdade. O meu esposo, quando o médico falou que ia começar a me tirar do coma, o meu esposo falou para ele, eu peço que você tire ela devagar, porque ela é apavorada, se ela souber tudo o que aconteceu, pode ser que dê um choque nela, como você acabou de falar. Mas o meu esposo falou com eles e eles realmente foram tirando aos poucos. Aí, quando realmente eu saí, eu já estava séria do que tinha acontecido, já sabia o que tinha acontecido. quando a minha filha só entrava na UTI, a minha filha mais velha e o meu esposo. Então, quando a minha filha entrava, que ela ia sorrindo, eu só chorava, as minhas lágrimas, porque eu não conseguia falar. Eu só chorava porque eu queria falar, pedindo para ir embora, porque eu não sabia a gravidade, e eu não conseguia expressar para eles a vontade que eu estava de sair dali, até que grau a minha situação, porque os mesmos médicos que falaram para eles que eu ia entrar em óbito, foi o mesmo que chegou e falou, e deu parabéns para eles pela fé, pela corrente de oração que eles fizeram. Deus, ele é extremamente bom. E vamos falar agora também do nosso novo patrocinador da Cidade Estiva Online, a Sud Curso de Idiomas de Japonês e Inglês, com a professora Marli Sud, ela é paulista, que morou no Japão por 20 anos, trabalhando como tradutora, voltou este ano ao Brasil, e atualmente está na cidade de Salto, abrindo cursos de idioma, ensinando japonês e inglês. Gente, ela é uma professora sensacional, venha com a gente participar desse curso, ela tem paciência para você aprender certinho, os cursos começam no dia 9 de setembro, matrículas já estão abertas para nova turmas, na rua José Reveo, 374, Centro de Salto, maiores informações, vocês podem entrar em contato no número 11-4021-5570 ou no número 9-4323-0653. Temos mais pessoas se comunicando com a gente, a Raquel Oliveira, que milagre, a Pri, te amo mãe, Raquel Oliveira, nossa, forte, Deus é Deus, pode responder os internautas, pode agradecer, pode falar com a sua filha, se sinta à vontade. Obrigada Raquel, Deus abençoe você, filha, também te amo, Deus abençoe, muito obrigado pelo apoio. A Reive Soares, nossa, que coisa, sei que Deus é Deus na sua vida, mas você acredita em milagre ou em fé pela sua cura, sou de Ribeirão Preto, pode responder a Reive. Oi Reive, eu acredito sim, acredito em milagre, porque eu sou um milagre, hoje eu posso dizer que eu sou um milagre, e sem fé, eu acho que eu não teria chegado até aqui, então eu creio que, eu estou aqui, porque Deus permitiu, e porque o milagre acontecia no passado, e ainda pode acontecer hoje, no nosso presente. Amém. Temos também mais uma perguntinha, da Núbia Rodrigues, você se lembra de algo, quando estava no coma? Lembro, a única coisa que eu lembro, assim, bem de leve, era a minha filha mais velha, ela entrava, ela entrava e começava a cantar pra mim, eu lembro muito bem, da voz dela, ela cantando pra mim, é a única coisa do coma, que eu lembro bem ela cantando pra mim, a Raquel Oliveira, forte, Pri, Marques, eu não tinha noção desse testemunho, desse milagre, quando você apenas me contou, que sua mãe ficou na OTI, meu Deus, como Deus é Deus, realmente, Raquel, Deus, Deus, ele é simplesmente, ele é maravilhoso, é igual, você acabou de nos falar, que você lembra da sua filha cantando, você lembra o louvor, ou a canção que ela cantava? Eu sei que ela cantava o louvor da Ístela, ela cantava o louvor da Ístela, e depois que eu voltei em coma, toda vez que ela entrava lá na UTI, ela cantava pra mim também, e aí eu falei pra ela, ela chegou e falou, mãe, você lembra de mim cantando pra você, quando você ainda estava em coma? Aí eu falei, eu lembro sim, é a única, as minhas irmãs, as pessoas que entravam ali, perguntam sempre pra mim, você lembra da gente conversando com você, falando com você, não lembro de ninguém, só lembro mesmo da minha filha cantando pra mim. Entendi, nossa Deus, ele é simplesmente, ele é tremendo. Temos mais pessoas se comunicando com a gente, Débora Costa, boa tarde, Nath, você pensava em morrer quando estava no hospital? Não, nunca pensei, eu sempre tive muita fé, eu sempre acreditei muito que Deus podia fazer um milagre na minha vida, então eu se apeguei demais com isso, eu com aquela, às vezes eu não podia se mexer, de forma nenhuma, toda paralisada, eu só me mexia, quando alguém me ajudava, pra comer tinha que ser dado na boca, água, tudo, eles davam na minha boca, e eu ficava vendo aquele caso, aquela situação, de eu ser uma mulher tão ativa, uma mulher tão, eu não parava, e de repente eu estava ali parada, e aí eu tinha certeza que Deus ia me dar a oportunidade de eu voltar, e melhorar, e estar aqui hoje, eu tinha certeza. Débora Costa, muito obrigada pela sua pergunta, é uma excelente pergunta, viu, continue se comunicando com a gente, a primarcas, mãe, conta como foi sua adaptação, assim que chegou em casa? Ah, foi, não foi fácil, porque quando eu tive alta, foi dia 12 de outubro, foi um feriado, e, os médicos pediram, pra que eu procurasse o postinho, pra poder fazer o curativo, né, e foi, meu esposo foi o postinho, e, tava tudo fechado, que era feriado, no outro dia, já era sábado, não dava, então a minha filha ficou muito desesperada, ela hoje, ela fala pra mim, fala, mãe, você não sabe o quanto, eu fiquei desesperada, quando eu vi que era feriado, e não tinha ninguém pra me ajudar, eu só tinha que fazer o curativo, naquela ferida horrorosa, e, lembrando como as enfermeiras faziam, só o jeito que as enfermeiras faziam, foi o jeito que ela aprendeu, e, foi muito difícil, e ali, eu ficava deitada, e eu não conseguia me mexer de jeito nenhum, pra ir ao banheiro, tudo, eu tinha que ter ajuda, e eles me colocavam na cadeira de roda, me levava, e, e não era fácil, e tinha dia que eu falava, meu Deus, como que eu vou sobreviver, eu acho que, tinha uma hora que eu pensava, que os meus braços não iam voltar mais a mexer, né, porque a minha agonia maior, era os braços não mexer, e ali, quando chegava alguém pra me visitar, eu falava, não, vai voltar, os seus braços vão voltar, a gente se mexer com certeza, e ali, eu ficava naquele desespero, com medo dos meus braços, eu tinha muito medo dos meus braços não mexer, e quando foi um dia, a minha filha Priscila, chegou lá na casa da minha outra filha, onde eu estava, e a gente começou, ela falou, vamos tentar andar, vamos tentar andar, mãe, e eu falei, vamos, aí a gente sentou, com muita dificuldade, que eu não mexia direito, mas ali foi o primeiro dia, que eu comecei a dar os primeiros passos, elas foram me ajudando, elas ficaram tudo felizes, aplaudiram, depois que eu dei um passinho ali, meio, só umzinho já, eu sentei, e elas ficaram muito felizes, e a partir daí, eu falei, não, agora mesmo eu tenho que ter força de vontade, e ir pra frente, e a partir daí, cada dia eu dava um passinho, mais um passinho, e aí consegui caminhar. É como você fosse uma criança, que você realmente nasceu novamente. Verdade. Tive que aprender tudo de novo, tudo de novo, a andar, a comer, tudo, e isso nos mostra como Deus é sensacional, Ele é tremendo, eu creio assim que nenhuma folha cai de uma árvore, se não for permissão do Pai, eu sei que não só a gente, que estamos participando desse testemunho hoje, vamos aprender algo com isso, mas como seus familiares, como aquelas pessoas que estavam mais próximas de você, aprendeu também com esse processo, porque com esse processo, também a gente vê o quão pequenos somos, e como somos nada. Se você pode demonstrar para a pessoa que você ama, o quanto que ela é importante, faça no hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Quando vemos a foto do seu machucado, peço que coloque para mim, por favor, quando vemos a foto do seu machucado, e depois vemos como que ele está hoje, vemos realmente a cura de Deus, e imagine olhando para essa foto, como foi difícil para sua filha, e mesmo assim ela superou o medo, a aflição que é de fazer um curativo aí, a dificuldade também por ser sua filha, não chorar perto de você, então é algo assim, que nem eu estou te falando, extraordinário, porque Deus deu força em todos os momentos, e hoje você se encontra aqui bem, se curando cada dia mais, e Deus te dando força, né? É verdade. A minha filha, ela falava, mãe, quantas vezes você, eu mandava você se preparar para começar o curativo, e às vezes corria para o quarto, chorava, chorava no quarto, e respirava fundo, secava as lágrimas e voltava, para poder fazer o curativo para você, e ela foi uma pessoa muito forte, sabe? Porque ela ainda é jovem, uma menina ainda jovem, quando eu tive alta, as minhas irmãs falaram para mim, que ela chorava, e falava, tia, eu não vou conseguir, como eu vou tratar da minha mãe, como eu vou fazer o curativo, tia, eu não vou conseguir, e hoje a gente vê que ela conseguiu, ela foi até o final, tudo que as enfermeiras ensinavam, para ela, ela fazia, né? Então, eu tenho muito a agradecer a ela, ela foi uma peça fundamental na minha vida, minha filha mais velha, cuidou muito de mim. A Ana Paula, ela está se comunicando com a gente, dizendo, eu cantava aqui sempre, toda vez que via uma foto, uma foto nossa, aguenta firme, não desista, continua a lutar, Deus está contando contigo, Deus está contando com a gente, a gente orou muito por você, minha amiga, como essa cidade, clamou por você. Macaé, Macaé, te ama. Deus abençoe, Ana Paula, gratidão a Deus sempre, Deus abençoe, pode se comunicar com ela. Obrigada, Paula, você sabe muito bem, quanto a gente te ama, né? Você faz parte da nossa família, você acompanhou, né? O meu caso, você orou por mim, eu só tenho que agradecer a você, pelas orações. Deus abençoe muito você. Um grande beijo. Nesse momento, é difícil, eu creio que você se surpreendeu com a corrente de oração, você teve muitas pessoas que tiveram ali do seu lado, eu creio nisso, e a oração move montanhas. Então, eu sou apaixonada extremamente por Deus, e eu sei, vendo o milagre que você é, vendo a força que veio através, também da sua força, da sua família, a mulher que você acabou se tornando. Porque quando a gente volta de uma situação difícil, a gente volta, volta mais forte, mais consciente, mais com o desejo de mostrar para todos, a realidade de quem Deus é. O Hugo Felipe também está se comunicando com a gente, e hoje em dia, como você está, seu dia a dia, conta para o pessoal, Tainá, que beijos, te amo mãe, estamos todos aqui em casa, ligadinhos na TV Cidade Ativa Online. Essa é a minha filha caçula, ela mora comigo essa aí, eu tenho três filhas, a Priscila é do meio, essa é a caçula, me ajuda muito, quando eu voltei para casa, eu ainda não mexi os braços, ela que cuidou de mim, que fazia as coisas para mim, nós duas hoje em dia, trabalhamos junto em casa, fazemos tudo. Eu te amo filha, Deus abençoe você. E antes de iniciar, vamos falar sobre a RB Marketing Político, Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral, Construção de Rede de Aliados, Mapeamento de Problemas Municipais, Pesquisa Eleitoral, Oratória, Perfil de Redes Sociais, Se vocês sentem interesse, entrem em contato com a gente, com a RB Marketing Político, nos números 11-999-03-8834. Nath, depois de tudo isso que você passou na sua vida, você poderia me dizer qual é o seu medo hoje? Eu não digo hoje, eu digo quando eu saí do hospital, eu tive um medo muito grande, eu tinha medo de ir ao médico, fiquei com muito medo de ir ao médico, porque assim como eu fui ao médico andando, saí de casa andando e fui ao médico, eu fiquei pensando assim, ah, eu vou ir lá e vou ficar de novo na internada, era o meu primeiro momento, meu primeiro medo foi esse, quando eu saí do hospital, eu não queria nem saber de voltar ao médico, aí foi quando eu comecei a passar com os médicos que me acompanham, que fazem as minhas fisioterapias, os médicos me acompanharam também na minha casa, foram várias equipes na minha casa me acompanhar, e aí eu fui perdendo mais o medo de ir ao médico, mas era o único medo que eu tive no começo foi esse, de voltar ao médico, que na minha cabeça era um medo de ir lá, de repente eles iam tirar um raio-x do meu pulmão e ia falar que eu teria que ficar de novo lá internada, mas graças a Deus hoje eu não tenho mais medo, hoje eu tenho fé em Deus e acredito no milagre, eu acredito que tudo que o Senhor faz, Ele faz por completo, Ele, igual, quando eu fui curada, que eu cheguei em casa, eu ainda não mexi os braços, de jeito nenhum, e aí eu ficava, ah, eu preciso mexer os braços, eu preciso mexer os braços, e no mesmo tempo eu falava, não, Deus vai fazer meus braços mexerem, porque Ele não faz nada incompleto, e aí foi quando Ele comecei a fazer as fisioterapias, comecei a mexer os braços devagar, e hoje eles estão super satisfeitos com o meu progresso, os meus fisioterapeutas, eles estão super satisfeitos, com o que está, a cada dia que eu vou, a cada superação, eles estão super felizes. Realmente, a fé é a chave do milagre, isso é nítido, né, Nath? Temos mais pessoas se comunicando com a gente, evode a ruas, fico feliz em ver você, Nath, um verdadeiro milagre de Deus, em todo o tempo eu tive fé em Deus, que você voltava pra casa, Deus é fiel e ouve as orações dos seus, amém, pode responder ela. Oi, minha linda, saudade de você, viu? Eu quero agradecer muito, muito a Deus pela sua vida, tá bom? Eu ainda não tive a oportunidade de falar com você depois que tudo isso aconteceu, só agora, né, que eu estou tendo essa oportunidade, mas eu só tenho que agradecer a você, a vocês todos que oraram por mim, e a você, minha linda, Deus abençoe você. Um grande beijo. Luiz Carlos Moreira, amém. Amém, Luiz Carlos, obrigado por estar se comunicando com a gente, Deus abençoe vocês. Nat, você poderia me dizer o que você pode hoje transmitir e passar pra todos os internautas que estão nos assistindo sobre essa sua história? Esse testemunho de vida. Olha, eu acho, eu passo assim que as pessoas têm que ter fé a cada dia, não desanimar, não desistir nunca. Por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que seja a situação, porque eu fico pensando, se o meu esposo fosse desistir quando ele chegava ali todos os dias e os médicos falavam pra ele, hoje ela vai entrar em óbito, quando foi fazer a hemodiálise, quando ligar a máquina, ela vai entrar em óbito. Então, eles falavam o tempo todo pra ele. E meu esposo falava, não, quando acabarem os recursos aqui da Terra, eu tenho um Deus do impossível que vai entrar ao nosso favor. Então, eu tenho que dizer que a pessoa não pode desistir de maneira alguma. Não pode mesmo. Tem que sempre ter fé e confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus. E sempre um orando pelos outros, porque eu tenho certeza, a corrente de oração que foi feita, entre amigos, entre igrejas, todo mundo orou, todas as pessoas oraram. Então, foi fundamental na minha vida. Eu fui dar um testemunho em uma igreja, eu não conhecia quase ninguém, chegavam as pessoas me abraçando, eu orei pra você, eu orei pra você. Então, é gratificante. Então, uma pessoa não pode desistir nunca. Mesmo, eu teve dias ali, quando a minha filha falava pra mim a situação da ferida, assim, por cima, que eu tinha vontade de falar, meu Deus, eu não quero mais viver. Mas a força que vinha de dentro era maior. Eu tinha uma força que vinha de Deus, que Deus me dava essa força. E aí eu falava, não, eu preciso viver. Eu tava com a minha filha caçula, com um bebê de um mês, a minha filha do meio tava grávida, com uma gravidez de risco, já quase ganhando um bebê. E eu ficava pensando nisso, eu falava, meu Deus, eu tenho que superar, eu tenho que viver, pra mim poder ver os meus netinhos. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Ele é maravilhoso, tem mais pessoas se comunicando com a gente. O Leandro Silva, Deus é fiel. A Evódia mandou um coração. O Lucas Campos, mãe, Minnie, aqui apenas gratidão por Deus, ter trago a senhora de volta pra nós. Amo muito e faço tudo pela senhora, nossa guerreira. Essa é minha filha que cuidou de mim. Ela tá no... do esposo dela, Lucas Campos é o esposo dela. Então, ela que cuidou de mim. Ela foi, assim, uma peça, como eu falei, né, muito importante na minha vida. Ela tinha dias, à noite, que eu estava na casa dela, eu fiquei na casa dela um tempo, porque a minha casa subia escadas e eu não podia, então eu fiquei na casa dela um tempo. E ela parou de viver pra viver pra mim. Ela transformou a casa dela num verdadeiro hospital. Cama do hospital, cadeiras de roda, tudo, ela e o meu genro, fizeram por mim. Então, tinha dias à noite que eu ficava ali à noite sem conseguir dormir, às vezes, assim, triste, pensando na situação e ela vinha perto de mim e começava a louvar. Ela louva e aí ela sentava, apanhava uma cadeira do meu lado e começava a louvar. Ali ela louvava pra mim até duas, três horas da manhã, até eu dormir. Então, eu acordava assim, ela já tinha ido, né, dormir. Então, eu tenho muito a agradecer a ela, eu oro muito por ela, eu peço muito a Deus pra abençoar ela cada dia a mais. Qual é o nome da sua filha? Minie, essa. Minie? Isso. Minie, que Deus te abençoe. Eu gostaria que você me mandasse uma mensagem agora me dizendo como foi esse processo pra você. Eu sei que o amor de uma filha pra uma mãe é muito grande e eu sei que através desse amor, que foi o amor que fez você cuidar da sua mãe. Se você puder, mande pra mim como foi também os dias de toda essa tribulação pra você. Temos mais gente se comunicando, o Luiz Carlos Moreira. Nath, aqui é a Helena do Pastor Moreira. Beijos, amiga. O Lucas Campo, a senhora é a resposta de nossas orações. Pode responder a sua amiga Helena. Oi, Helena, querida, um beijo, saudade de você, minha querida, muito obrigada pelas orações. Deus abençoe grandemente você e o Pastor Moreira. Realmente, estamos aqui dizendo que existe um Deus, um Deus do impossível que faz o impossível se tornar possível diante dos nossos olhos. Isso é litidamente com essa história extraordinária, gente. Mas antes, vamos ver um vídeo com o anúncio da programação da Cidade Ativa Online. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, não percam, aqui na Cidade Ativa Online, Ponto de Vista, com ele, Jairo Barbosa. Não percam, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A voz do mundo levando a vocês toda a notícia do Brasil e do mundo. Fique ligado, aqui na Cidade Ativa Online. a nossa TV online. Olá, pessoal. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, a edição do programa Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. É um programa de caráter social, cultural, de entretenimento, lazer, além de um programa bastante diversificado. Não percam, todas as quartas-feiras, às 19 horas, o Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online. A programação mais polêmica, sem dúvida, liderança no bairro, quinta-feira, às 20 horas, aqui na Cidade Ativa Online. Vamos falar tudo a respeito dos seus bairros e de seu município. Não perca essas polêmicas que vai vir a respeito de políticos, de prefeitos e de feriadores que se encontram no poder. Liderança no bairro, aqui na TV online, às 20 horas. Não percam. Você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca a UD Ativa todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Quero por você! É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados, às 18 horas, com o Aperto Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Até lá! Olá, pessoal! Nós estamos todos os domingos, às 20 horas da manhã, o JAPAN SHOW. Aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. 皆さま, こんにちは! JAPAN SHOW プレゼンターの マリです。 いつもありがとうございます。 こちらの つだいじゃちばオンラインでは、 来週 日曜日の朝 10時に 皆さまに JAPAN SHOWを 生でお届けしております。 それでは、 こちらのチャンネル つだいじゃちばオンラインで、 また来週も お会いしましょう。 皆さまを心より お待ちしております。 それでは、 よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。 todos os domingos, às 16 horas, temos um encontro marcado com Mulheres Extraordinárias na Cidade Ativa Online, a nossa TV ao vivo. Espero por vocês, hein, pessoal? Não percam de domingo a domingo uma programação feita para vocês, hein, pessoal? Todos os domingos, às 16 horas, temos um encontro marcado com Mulheres Extraordinárias. Quer divulgar sua empresa, marca, seu comércio? Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, no número 11-999-03-8834 ou no 11-40-21-5570. Nath, depois dessa situação que aconteceu, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Porque hoje eu não reclamo mais de qualquer coisa, né? Igual, ai, é uma coisa pouca reclamar, não. Hoje eu sou muito grata a Deus, eu sou muito agradecida pelas chances que Ele me deu de viver de novo, então eu vivo a cada momento intensamente. O negócio pode estar indo de mal a pior, eu estou bem, estou ali concentrada e agradecendo a Ele muito feliz. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo pela oportunidade que Deus me deu de viver de novo. Nath, o que transpareceu em toda a sua história, o seu testemunho de vida, é que também você tem um casamento estruturado diante de Deus. Porque se não fosse estruturado, o seu esposo não estaria. eu conheço muitos casos de quando a pessoa cai doente ou algo assim ou mais grave acontece, o parceiro desiste, abre mão. E o que você pode hoje estar falando sobre isso? É verdade o que você falou, eu conheço pessoas chegadas a mim que o esposo abandonou por muito menos por causa de enfermidade e eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu esposo. O mês passado fizemos 30 anos de casados e ele sempre esteve do meu lado. Ele não desistiu de mim em nenhum momento. Ele participou de momentos de angústia, de momentos tristes comigo e é uma pessoa que eu cada dia que eu falo, cada dia que eu falo que eu agradeço a Deus, eu só tenho mesmo que agradecer porque ele esteve comigo todos os momentos. Na casa da minha filha eu estava lá na cama deitada na cama de hospital, ele colocava um colchãozinho ali do meu lado e a noite toda segurando a minha mão você precisa de alguma coisa, precisa de alguma coisa, eu estou aqui, pode me chamar e todas as vezes que eu respirava um pouco mais forte eu me mexia ele já estava de pé perguntando o que eu queria e sempre foi uma pessoa maravilhosa então eu tenho que agradecer muito a Deus pelo meu esposo sempre esteve do meu lado e é uma benção ele é uma benção muito grande na minha vida. Realmente quando Deus prepara mesmo e quando é a pessoa eu não digo a gente vamos encontrar a pessoa certa a gente vamos encontrar aquela pessoa que é preparada por Deus porque quando a pessoa é preparada não importa se a situação é boa ou ruim se é triste se é alegre a pessoa sempre vai estar com você ali te apoiando segurando como você disse na sua mão e dizendo vamos vencer então isso demonstra que realmente Deus preparou esse casamento para você que 30 anos não é 30 dias que Deus faça com que isso cada dia se torne intenso em sua vida essa felicidade e que a união seja sempre a força do seu casamento temos mais pessoas se comunicando com a gente o Leandro Silva Deus ainda faz milagre com certeza Leandro Deus é tremendo sensacional a primar nossa guerreira o Luiz Carlos Moreira oramos muito por você Lucas Campos que é a sua filha é a minha filha que teve momentos que achei que ela iria voltar mas Deus foi maior sempre adorando a Deus mesmo sem força mas com fé vencemos e sobrevivemos a esse tempo que passou difícil realmente que Deus abençoe você pela sua vida que ele possa te abençoar cada dia mais porque como sabemos que aquele que honra o seu pai e a sua mãe terá dias acrescentados na terra que assim seja na sua vida e que você venha cada dia mais fazer com que esse amor pelos seus pais venha crescer o Misael Marques sobre esse testemunho da Nath resumimos em uma palavra milagre a Deus toda honra e glória verdade Misael Deus é sensacional pode se comunicar verdade Deus é tremendo eu quero agradecer ao pastor Leandro Silva me ajudou muito uma pessoa maravilhosa que esteve também do nosso lado todo o tempo ali ele nos ajudou esteve com a gente só tenho que agradecer muito a ele por ter orado por nós por ter nos ajudado estendido as suas mãos num momento muito difícil em nossas vidas um beijo pastor Deus abençoe muito obrigado por tudo o senhor sabe que todas as vezes quando eu posso eu agradeço você porque não foi fácil você acompanhou com a gente lado a lado e viu como não foi fácil a nossa trajetória mas nós vencemos estamos aqui para agradecer muito obrigado Nath do coma para a vida quando você escuta isso do coma para a vida qual é a sua sensação é uma sensação de agradecimento de gratidão ao senhor né porque ele ouviu as orações nada mais nada menos do que ele ouviu as orações de muitas pessoas de muitas igrejas dentro e fora do Brasil de um lado do outro ele ouviu as orações então eu só tenho a agradecer eu sinto a gratidão imensa porque a gente como eu já falei eu tive algumas pessoas amigas pessoas conhecidas nossas que passou por essa doença essa pneumonia foi internada também ali na Oc e não teve a chance que eu tive de sair de lá e quando o médico deu os mesmos remédios que deram para mim essa pessoa não resistiu e veio a óbito então eu falo eu sou privilegiada o senhor ele me deu esse privilégio de ter a vida de volta então a sensação que eu tenho é de gratidão gratidão é a palavra Deus é tremendo sensacional hoje você poderia me dizer Nath o que define como uma mulher extraordinária porque assim você é uma mulher guerreira se você tivesse desistido ali mesmo você tinha ficado então se você você lutou pela sua vida o que te define hoje você poderia me dizer quando eu vou as minhas fisioterapias no começo quando era uma dificuldade para eu ir eu chegava ali me arrastando na fisioterapia às vezes desanimada aí os médicos falavam para mim assim você 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 é uma guerreira você venceu tal todos falavam para mim quando eles viam a minha história aí eu falava não, eu não fiz nada quem fez foi Deus eles falavam não, você fez sim porque se você tivesse desistido se você não tivesse tido força para viver você não teria chegado até aqui mas você teve uma força aí dentro foi Deus que colocou para você ter essa vontade de viver e voltar para nós então eu resumo em toda a gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida eu eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu lutei bastante né Deus me deu essa saudade de ter lutado bastante para chegar até aqui é o que eu penso Deus Ele é maravilhoso Ele é tremendo né o que você acha dessa experiência de ter de estar podendo mostrar a todos a sua experiência esse testemunho de vida eu acho uma excelente oportunidade porque às vezes tem pessoas que estão ou num hospital ou numa situação parecida com essa e às vezes estão desistindo às vezes estão falando não tem mais jeito eu vou parar eu não vou lutar mais eu vou me entregar eu vou entregar os pontos então eu acho interessante que a pessoa não desista como já foi falado a pessoa tem que ter força de vontade eu lembro quando a ambulância chegou ali na casa da minha filha para me deixar eu não tinha força para nada a minha vontade era de voltar para o hospital e ficar lá deitada porque meu corpo não respondia quando me sentaram na cadeira de roda o rapaz que estava dirigindo a ambulância ele antes dele ir embora ele passou por mim e falou no meu ouvido não desista ele falou fica persiste mesmo se você sentir dor quando você sentar quando você for fazer alguma coisa você não desiste porque é assim que você vai vencer e todas as vezes que eu às vezes ficava de mãe esse dia que minha filha vinha cuidar de mim trocar fralda fazer tudo que era preciso de manhã eu lembrava desse moço que falou para mim não desiste persiste vai em frente que você vai conseguir e aí ela me sentava numa cadeira e eu cheia de dores mas aí mesmo cheia de dores eu falava eu preciso ficar firme e aí é o que mais me deu força também foi isso para que eu vencesse essa agonia do corpo doendo tudo doendo Deus ele nos mostra que como somos falhos como somos ingratos muitas das vezes a gente tropeçou a gente reclama muitas das vezes a gente acordou de mau humor a gente reclama muitas das vezes a gente passa por uma situação meia conturbada a gente reclama mas olhando essa foto da sua ferida olhando as pessoas que estão aí da outra telinha vão ver de novo essa foto olhando essa foto a gente podemos ver como somos ingratos porque você tem vida você pode respirar você não está doente você pode sentar você pode se mexer da maneira que você quer e você mesmo assim às vezes acorda de mau humor deita de mau humor não agradece não é grato gente temos que ser mais grato pela vida que Deus nos dá amar mais esbanjar amor porque amor gera amor e eu sou extremamente grata por Deus ter colocado você para estar dando esse testemunho de vida porque sei que como eu muitas das vezes como os internautas que estão nos assistindo podem saber dar mais valor à vida porque vivemos em tempos difíceis um tempo que ninguém mais se comove pelo problema dos outros mas eu creio que Deus te trouxe aqui como uma vitória para mostrar para a gente que Deus ele acalma o coração Deus ainda está com aquelas pessoas que estão lá hoje mesmo essa tarde no leito do hospital desesperado clamando pela vida então você que está passando essa situação difícil olha ela como uma superação e como um milagre porque realmente foi um milagre de Deus e assim como Deus fez um milagre na vida dela pode fazer na minha e na tua vida temos mais internautas se comunicando com a gente o Lucas Campos mãe o Léo também foi uma pessoa maravilhosa que nos ajudou muito o Leandro Silva Deus é fiel glória a Deus esse seu milagre vai alcançar muitas vidas que irão voltar a Deus e ver que nosso Deus ainda opera milagre é verdade teve umas pessoas que Deus preparou para estar cuidando de mim a minha filha falou ali o Léo meu sobrinho ele ficou comigo no hospital há muito tempo ele é bem grandão e ele ficou ali me levando de um lado para o outro me tirava da cama colocava na cadeira tirava da cadeira levava para a cama e também é uma pessoa que eu agradeço muito muito mesmo por ter cuidado de mim por ter ficado comigo ali naquele hospital amém que Deus abençoe você Léo quando você vê esse vídeo muitas das vezes é mais fácil a gente ser abençoador do que a gente querer ser ser abençoado por alguém então eu sei que tudo isso é um fruto e a colheita logo logo chega então eu só tenho que dizer que é um tempo para tudo e todos aqueles que querem o bem alcança e isso almeja para a sua vida permaneça peça para Deus te orientar e sempre ajudar uns aos outros porque como a Nath passou por essa essa trajetória na vida dela eu sei que muitas pessoas ainda estão passando e eu sei que que Deus ele é tremendo e opera muito milagre é a Nath Nath eu quero te agradecer pela sua presença sou extremamente grata pela sua vida muito obrigado é agradeço também pela sua disponibilidade de estar aqui porque hoje é dia dos pais eu quero dizer feliz dia dos pais para todos os papais e para todas as mães pais porque muitas das vezes tem só mãe que é um pai e uma mãe passam por dificuldade passam por lutas estão ali sempre com seus filhos gente feliz dia dos pais sou extremamente grata a vocês que se comunicou com a gente eu quero também que você Nath deixe uma mensagem uma homenagem para o seu esposo hoje é o dia dele dia dos pais se sinta à vontade eu quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo porque ele é um esposo maravilhoso e um pai também maravilhoso que Deus venha abençoar grandemente ele que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa essa pessoa atenciosa essa pessoa cheia de Deus que Deus venha continuar abençoando a vida dele e a nossa família toda que é uma bênção para nós eu quero desejar um feliz dia dos pais para ele e para todos os papais também lembrando pessoal do super sorteio da cidade ativa online confira o vídeo participe do super sorteio que teremos aqui na cidade ativa online a nossa tv online um cruzeiro de sete dias para o caribe com direito a um acompanhante e para participar é só se inscrever no canal do youtube da cidade ativa online e ativar o sininho para receber as notificações avise todos os amigos e boa sorte a todos gente não vai perder essa chance de viajar de cruzeiro de sete dias com um acompanhante para o caribe corra lá e se inscreva Nath se sinta a vontade para se inscrever no nosso canal pena que eu não posso ganhar porque eu acho que eu ia ser sortuda de ganhar mas você pode se inscrever quem sabe seja você que vai para o caribe com seu esposo que sucesso Nath antes de terminar esse quadro eu gostaria de dizer se tem algo ainda que você quer transmitir para os nossos internautas é só agradecer mesmo a todos que diretamente diretamente com orações nos acompanhou nos orou por mim pela minha família porque depois que a gente passa ontem mesmo a minha filha estava falando para mim mãe depois que passa que a gente olha para trás a gente fala caramba não parece que eu passei por tudo isso mas no momento que você está passando é doloroso o momento que você está ali passando por aquele problema é triste é muito doloroso mas quando você passa isso só pode ser o que? Deus na nossa vida Ele que dá o bálsamo na nossa vida e aí a gente acaba vivendo esse milagre para dar experiência para cada pessoa a única coisa que eu quero dizer é que se você estiver passando por algum momento se você estiver num hospital num leito de dor confia no Senhor peça a Ele peça orações o meu esposo não pensou duas vezes ele saiu pedindo orações para todo mundo que ele encontrava para todo mundo mesmo e todo mundo começou a orar e Deus me deu essa dádiva de voltar e estar aqui então você que está num leito de dor pode ter fé que o Senhor Ele está pronto a nos ajudar pronto a estender as suas mãos para dar a vitória para cada um de nós siga as nossas redes sociais no Instagram arroba Cidade Ativa Online no Youtube Cidade Ativa Online e Facebook gente nos sigam estamos com vários programações que podem ajudar você no seu dia a dia assim como a história hoje da Nath pode ajudar muitas pessoas alcançando muitas vidas indica um amigo para estar assistindo e venha com a gente toda semana de segunda até domingo viu gente então vocês podem estar se comunicando com a gente se tiver alguém com uma história de superação também pode estar mandando para a gente Nath qual é o seu Facebook? é Nath o e-mail do Facebook é nath.mesa arroba hotmail se você que estiver passando por uma situação difícil quiser se comunicar com a Nath se identificou com essa história e quiser transmitir ou passar para alguém que está passando se comunique com a Nath chame ela no privado que ela vai estar disposta a te atender agradecemos a todos os internautas que participaram curtiram e compartilharam uma ótima semana a todos fiquem com Deus sou extremamente grata pelas suas presenças a todos os internautas e a todos os internautas e a todos os internautas Obrigado.